Bom dia! O programa Mais Saúde hoje, você vai ver que ele está para lá de especial. Primeiro, lógico, por causa do meu convidado, que vocês sabem que eu adoro, que é o meu convidado favorito, o Dr. Rock Savioli. Mas, olha só a pergunta que a produção já tinha preparado para esse primeiro programa com o Dr. Rock. Estando na linha de frente, o senhor também foi alcançado por esse vírus. Estamos falando de Covid, né? Como foi para o senhor lidar com este momento? Então, é de conhecimento público que o Dr. Rock e eu, nós nos contaminamos e tivemos Covid. E, justamente hoje, eu trouxe o Dr. Rock para fazer uma série de programas para esclarecer várias coisas, mas, para começar, ele dá o testemunho dele. Amor, como foi passar por essa experiência? Foi uma situação muito difícil, né? E é bom a gente esclarecer o povo a respeito de como é que é a sintomatologia, como é que a gente sente, tudo. Nós nos contaminamos trabalhando, vendo pacientes. Na linha de frente. Na linha de frente. E, depois que a gente teve, soube que tivemos contato com a pessoa que deu positivo, cinco dias depois, como é comum acontecer, a doutora começou a sentir tosse, alguma coisa mais leve. É, uma dor nas costas, enfim. E eu achei por bem, vamos procurar um hospital, né? Para a gente fazer os exames. E deu positivo. Muito bem, voltamos para casa. Você continuou com um pouquinho de dor. Mais uma exaustão. Total. Tomava banho, você tinha que deitar, né? Almoçava, tinha que deitar. E eu estava bem. Não, estava tão bem, gente, que ele continuou atendendo consultório online, deu aula para o grupo dele, dar carta de eletria à noite. Normal, como se nada estivesse acontecendo. Aí comecei a ter febre. No décimo? Não, não, antes. Um pouquinho antes com a febre. Aí passava com dipirona, depois não passava mais com dipirona, tinha que tomar banho. Aí um dia comecei a ter muito calafrio. E começou a saturação, que é a medida do oxigênio lá do sangue, começou a baixar. Aí a doutora já ligou para um amigo nosso, que é o Davi Uip. Porque o doutor Davi, além de ser esse médico que todos nós conhecemos, infectologista, com a graça de Deus, ele é amigo pessoal nosso. Amigo pessoal nosso. Aí o Davi falou para a Gisela, leva o roque imediatamente para o sírio. E eu fui, cheguei lá, fizemos uma tomografia, estava com complementimento pulmonar importante, realmente não estava bem. Não estava bem, mas não estava com falta de ar. Não, falta de ar não. Agora, mas aí começou, para mim, sabe, você, imagine só, eu atendo pacientes no sírio, eu sei como é que vai. E eu estava no pronto-socorro, eu não sabia para onde que o Davi tinha me mandado. Aí você vai na maca, aí passa no terceiro andar, que é a UTI, eu falei, ixi, meu Deus, eu vou parar aqui. Aí passou reto, falei, bom, que beleza. Não fiquei aqui, né? Escapei da UTI. Na UTI geral. Mas aí eu fui para a UTI, uma semi-intensiva. Era um andar totalmente... Só tem Covid lá. É, eles fecharam um andar só para Covid, era uma semi-intensiva, ninguém podia sair do quarto, e tinha uma máscara especial, por exemplo, eu acompanhei o Dr. Roque apenas, eu não estava internada, mas se eu precisasse sair do quarto, eu tinha uma máscara, que é aquela... N95. É, esse N95, então tinha uma série de medidas de segurança. Mas aí começou realmente o problema, porque eu não melhorava, né? Então eu pensava comigo assim, pô, isso não melhora, não melhora. Olhava a saturação, não melhorava. Aí você começa a pedir para Deus as coisas. Né? Claro, me julgava um homem de fé, né? Espetacular. Só que a gente quer que Deus responda na hora aquilo que a gente pede, não é? Você pensa, parece que Deus, naquele momento, por mais fé que a gente tenha, a gente acha que Deus está à disposição, você pede e imediatamente acontece. E eu fui pedindo e não acontecia. E até tem uma coisa interessante, porque uma vez eu fui fazer uma colonoscopia, e a hora que eu voltei da anestesia, eu falei para a Gisela, Padre Léo esteve comigo, você lembra? Eu lembro. Então eu pensava comigo assim, eu vou sonhar com o Padre Léo, amanhã eu vou estar bom. E acordava pior ainda, do mesmo jeito. Chegou uma hora que eu não aguentava, eu falava, pelo amor de Deus, eu me senti como Jesus na cruz, quando ele fala, Senhor, por que me abandonaste? Sinceramente, você começa a ficar, assim, chateado com Deus, porque você não tem resposta, porque você quer naquela hora. E olha que fé, porque você não tem fé nenhuma nessa hora. Eu me senti o próprio Pedrão, né? O Pedro, que olha para o chão, para o pé, né? E afunda na água. E foi, a gente começa a entrar em desespero. Muita gente nessa situação, nesse desespero, dessa demora de Deus, o cara começa a procurar outro tipo de situação, né? Outra religião, outra seita, e... Porque quer que o seu problema seja resolvido milagrosamente. Mas não é assim, Deus tem, a gente vai entender o porquê das demoras de Deus depois. Agora, gente, Deus ama tanto esse homem, que olha, nós internamos na madrugada de quinta para sexta, ele internou sexta-feira, com PCR de 20. No sábado, ele com 24 horas de antibiótico na veia, PCR de 22. Subia. Subia. Quer dizer, eu via que estava piorando, né? E domingo, quando a coisa para ele estava bem preta, o Monsenhor Jonas ligou no hospital. E foi muito importante para mim. E fez uma oração com a Lu lá. Foi muito importante. Ai, que uma benção. Porque nesse momento eu estava naquela briga, né? Querendo que Deus resolvesse. Aí, o Monsenhor me ligou, fez uma oração, e aquilo calmou meu coração, sabe? Aquilo me deixou tranquilo. E eu pensei o seguinte, bom, eu não sei que tipo de coisa vai acontecer comigo, se eu vou me curar ou eu vou morrer. Porque você está numa situação que você não sabe. Então, eu acho que é aí que é importante as demoras de Deus. Nesse intervalo, falei, bom, se eu morrei agora, eu preciso estar legal, né? Então, você começa a ver as coisas que você realmente tem algum débito, né? Sempre tem, né? Sempre tem. Então, você pensa, puxa vida, que eu fui tal coisa, sabe? Você começa a rever as coisas que aconteceram com você. Até o momento que você fica mais tranquilo. E aí, o milagre acontece. Eu entendi, eu acho que todo mundo tem que entender essas demoras de Deus, né? A gente acha que Deus é o gênio da lâmpada, né? Você esfrega a lâmpada, aparece o gênio e fala, eu quero isso, isso aqui. Não é assim. Você não sabe como é que é o plano de Deus para você. Para mim, era para esperar um pouquinho mais, para fazer um retrospecto da minha vida, que eu precisava fazer. E o milagre acontece, a cura acontece a partir do momento que a gente está em paz. Olha que interessante. Não é verdade? Se você não está em paz com você, com Deus, não tem como. Agora, veja bem, é uma doença grave, sabe? Não é uma gripinha, né? Nada disso. Para 80% das pessoas, não acontece nada. A nossa empregada... Nossa, a Tereza tirou de letra. Tirou de letra, não teve nada. Dos 20% do restante, alguns têm sintoma que nem você. E 5% complica, fazem pneumonia que nem eu fiz. Então, mas o cuidado é muito grande. E é uma doença grave, porque veja bem, eu sou uma pessoa que faço atividade física, eu tenho uma alimentação saudável, quer dizer... Tomo uma suplementação impecável, porque eu boto um monte na mesa e ele... Para quê? Não, eu sou um curativo, tudo bem. Eu faço atividade. Não, toca pistão. Sim, eu toco trompete e tudo mais. Quer dizer, eu não sou um sujeito, sabe, sedentário, nada. Não, e Roque, você não tem nenhuma patologia associada, você não é hipertensa, não tem diabetes. Não tem diabetes, não tem nada. Quer dizer, você imagina uma pessoa que é obesa, que é sedentário, por isso que complica, por isso que tem essa mortalidade tão grande aí. E nós vamos fazer os próximos programas, nós vamos falar bastante sobre alguns detalhes, porque o pessoal veio me questionar, ué, doutor... Você é padre, gente. Ué, doutor, eu sei que Deus é bom, mas nós temos que fazer a nossa parte. Vocês não tomaram as medicações preventivas? Eu falei, respira, releva e... Amor, você responde, por favor. Então, nós vamos falar sobre tudo isso. E obrigada por partilhar conosco, né, porque eu acho que o Roque, nessa hora, ele é tão humilde, né, porque ele fala, ele fala de coração. Uma coisa, no momento que eu pedi a intercessão do servo de Deus, padre Léo, logo em seguida o padre Jonas ligou, né, e a oração do padre Jonas, com a Luzia ao lado também, a Luzia rezando em língua... E o Eto ali do lado, né, que a gente sabe como é que ele é, quietinho, mas rezando. Aquilo me acalma, sabe? Aquilo, sabe, quando eu vi uma coisa que acalma o coração da gente. Foi um bálsamo. Um bálsamo, perfeito. Queridos, essa é uma intimidade que a gente sabe que... Vocês sabem que a gente gosta de abrir o coração e partilhar tudo isso com vocês. Porque palavras convencem, testemunhos arrastam. Então, fiquem conosco que os próximos programas também vão ser muito bons. Meu amor, obrigada. Obrigado a você. Obrigada pela sua generosidade, né, de poder um homem tão assim, né, todo doutor, professor, etc. Falar de uma maneira tão singela do que aconteceu, do que ele sentiu e como foi passar por esse Covid internado. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde.